E aí, bigodeiros, tudo bem? Seguinte, coisa séria, nesses últimos dois dias eu não postei vídeo em função da viagem que eu fiz porque eu estava em Porto Alegre, ali na cidade vizinha de Campo Bom, no Congresso de Educação Católica que foi feito pelo Instituto Veritas et Caritas, um instituto muito bacana, que está promovendo questões de catolicismo muito boas lá no sul. E o vídeo que eu havia prometido para falar a questão do Verdeval, do João Willis, etc., não ficou, não cumpri a promessa para vocês de postá-lo no sábado, mas eu acabei postergando e hoje eu vou falar sobre esse assunto, sobre, eu acredito que é o maior indício, ou aquilo que reforça a narrativa de que, de fato, o João Willis vendeu o seu mandato. Vamos aqui tratar as coisas bem claramente, eu vou aqui fazer a minha especulação, que eu acredito que é a mais sensata e, obviamente, eu estou fazendo considerações finais e dizendo isso, porque senão depois vão me julgar, vão querer me botar na justiça, no pau e etc. Mas estou dizendo para vocês que é uma análise, levantar mais uma hipótese sobre esse caso, porque a gente precisa o tempo inteiro ficar levantando hipóteses, considerando o tamanho de desinformações ou até mentiras ou imprecisões ou falta de informações em todo este caso dos hackers Verdeval, etc., que estão aí borbulhando o tempo inteiro. teve até essa suposta questão da Manuela Dávila mediando a relação, o contato dos hackers lá no interior de São Paulo com o Verdeval, o que eu acho um negócio meio absurdo, por nada. Assim, pode ser que seja verdade, mas é um negócio meio absurdo. Pensa só, antes de eu falar do João Willis, os caras invadiram o celular do Moro, do Paulo Guedes, supostamente, da Joyce, de não sei quem, de todo mundo, até supostamente do Bolsonaro, mas eles precisam da Manuela Dávila para mediar a relação com o Glenn Greenwald. Negócio meio desproporcional, não faz sentido, né? Não faz sentido, pode ser que tenha acontecido, mas não faz sentido. O cara que se ele fez isso, ele é muito burro, e mais burro ainda seria a Manuela Dávila se isso de fato aconteceu. Então, meus caros, antes de falar do negócio do João Willis, só lembre-se, cheque sua inscrição no canal, se você não é inscrito, inscreva-se, já deixe o seu likezinho aí embaixo para ajudar o vídeo a ter mais relevância, a gente continuar crescendo aqui no YouTube, agradeço você que já é inscrito. Então, vamos embora falar do negócio do Verdevaldo e da venda do mandato do João Willis. Veja só, o Verdevaldo disse que ele já estava, antes de publicar todas aquelas questões, que ele ainda continua publicando, dos áudios vazados, as conversas de WhatsApp, de Telegram, ele já estava em posse dos documentos, que ele ficou semanas, provavelmente meses, analisando todo aquele material. Ou seja, ele já estava em posse daquilo muito tempo antes dele publicar. Provavelmente estava em posse desses documentos muito antes ou antes do Davi Miranda, ou seja, do esposo do Glenn Greenwald, assumir o lugar de João Willis na Câmara. Ou seja, o Glenn Greenwald recebe os materiais, depois o João Willis sai da Câmara dos Deputados, o esposo do Glenn Greenwald assume o lugar na Câmara, e só depois, então, é que o Glenn Greenwald no Intercept publica o seu material. Veja só, nós temos que considerar o seguinte, o Glenn e o Davi Miranda, que assumiu como parlamentar, no lugar do João Willis, que renunciou ao seu mandato de deputado, eles estão juntos, não estão juntos? Pois é, e eles estão protegidos pela União Civil promulgada pelo STF, se não me falha a memória, em 2011. Ou seja, para fins legais, ou para quase todos os fins legais, eles são um casal e vivem juntos. E, obviamente, moram na mesma casa. Isto é importante, moram na mesma residência, debaixo do mesmo teto. Vamos imaginar a seguinte hipótese. O Glenn Greenwald, então, acaba sendo investigado e entra dentro de todo o escopo investigativo da Polícia Federal. E ele, de algum modo, tem suspeitas de estar implicado no caso dos hackers ali do interior de São Paulo. E a Polícia Federal precisa fazer uma operação de busca, de apreensão, quem sabe até uma prisão preventiva, de Glenn Greenwald. Ou seja, acordar, despertar, de manhã, o Glenn Greenwald, seis horas da manhã, na sua casa. Mas, veja só, qualquer tentativa de fazer uma busca e apreensão na casa do Glenn Greenwald, é também fazer uma operação de busca e apreensão na casa do Davi Miranda, que é parlamentar. Ou seja, meus caros, o que é que isto significa? E qualquer operação de busca e apreensão para verificar o que é que tem na casa do Glenn Greenwald, materiais, livros, documentos, pendrives, computadores, mil computadores, celulares, chips e tudo mais que pode estar lá dentro, isso só pode ser feito, se não me falha aqui, se não estou errado nas questões jurídicas, só pode ser feito com uma autorização do Supremo. Por que só pode ser feito com uma autorização do Supremo? Porque a casa do Glenn é também a casa do David Miranda, eles estão protegidos pela União Civil e, portanto, a casa do Davi Miranda está blindada pela imunidade parlamentar e a casa do Glenn também, porque eles estão juntos. Ou seja, aquela casa tornou-se uma fortaleza impenetrável, praticamente, para guardar informações, receber pessoas, ter reuniões. Enfim, aquilo virou um reduto inatacável. Em última análise, a casa do Glenn Greenwald só pode ser investigada, e receber autorização de busca, de mandato, apreensão, etc. Se, se e somente se, o Supremo autorizar isto. Mas para autorizar isto, o David Miranda, ou seja, o esposo do Glenn Greenwald, precisa estar implicado no caso para justificar perante a justiça uma invasão e uma quebra de imunidade parlamentar do David Miranda. Não só do Glenn, porque do Glenn não adianta porque ele está protegido pelo seu marido. Como o David Miranda não pode, muito provavelmente, não está envolvido em nada neste caso, a não ser pelo fato dele ser casado, entre aspas, ter a união estável, a união civil com o Glenn Greenwald, nada vai acontecer, não é possível fazer uma busca e apreensão. Então, eles podem ter todos os materiais, todas as provas, todos os pendrives, todos os agres, na casa do David Miranda, que é a casa do Glenn, e nada acontecer, e a gente nunca chegar a essas provas, porque, muito provavelmente, o Supremo, que nós já conhecemos, não irá autorizar uma busca e apreensão na casa dele. E o que isso tem a ver com o João Willis? Porque, é óbvio, eles precisavam de proteção para publicar tudo isso, e um lugar para guardar as coisas, muito possivelmente. Precisavam de um ninho, precisavam de uma fortaleza. E qual é essa fortaleza? É a própria casa do Glenn. Então, eles só publicam o material depois que a casa do Glenn Greenwald, ou seja, a casa do David Miranda, estava blindada pela imunidade parlamentar do David Miranda, e aí, a hipótese de que o João Willis foi constrangido ou comprado para sair do mandato e o David Miranda assumir como suplente dele, é bem mais verossímil. E é bem impossível, inclusive, que eles tenham constrangido o João Willis. Vamos imaginar, não só compraram o João Willis, porque eu acho difícil o João Willis, assim, simplesmente desistir do mandato por dinheiro, mas podem ser que eles tenham invadido o celular do João Willis, são hipóteses, e ameaçado mediante alguma coisa que eles viram ali, que possa comprometer a idoneidade, ou mais ainda, né, a respeitabilidade do João Willis em público. Ou seja, olha, João Willis, nós temos aqui uma foto sua fazendo isso e aquilo, um vídeo seu, um print seu, etc. Ó, vai, vai para fora, renuncia o seu mandato, a gente quer o David Miranda no seu lugar. Isso acaba sendo o crime perfeito. E a imunidade parlamentar do David Miranda, então, protege a casa de Glenn Greenwald. É óbvio que eles não se uniram na União Civil por causa deste negócio, mas ela acabou sendo uma conveniência. E o fato do David ter sido suplente do João Willis foi, vamos dizer assim, o mote perfeito para proteger documentos e etc. Então, eu acho que isso torna o fato da venda de mandato do João Willis, ou a constrangimento e venda, nós não sabemos, né, para, feita pelo The Intercept, muito mais plausível do que a gente imagina. E esta hipótese ninguém levantou em público. Mais uma vez, a gente está levantando aqui. E isso, sim, precisa ser, de fato, analisado e, quem sabe, forçar o Supremo ou pressionar o Supremo para que autorize uma busca e apreensão na casa do Glenn Greenwald, de algum modo implicando o David Miranda nisso. Ou seja, faz sentido o que eu expliquei para vocês, meus caros? Estas hipóteses não podem parar de ser levantadas. A gente, se não levantar hipóteses, a gente vai acabar ficando fechado e considerando apenas uma questão colocada, às vezes, pela mídia ou por pessoas da Polícia Federal, que, às vezes, até, pode estar bem infiltrada. A gente não sabe. Ou seja, nós temos que considerar as hipóteses para não cairmos apenas numa narrativa e pensar muito mais amplamente sobre este caso complexo que está tomando conta das discussões públicas aqui no Brasil. Muito obrigado pela sua atenção. Lembre-se de continuar seguindo o canal, deixar o seu comentário. Deus te abençoe.